A Unisul foi lembrada em duas categorias quando o assunto é marca na área de educação superior. Os títulos de melhor graduação e melhor pós-graduação foram entregues à instituição. Ao todo, 45 empresas em diferentes segmentos foram homenageadas. Este é o sexto ano do prêmio e em todas as edições, a Unisul foi referência na área de educação. E a Unisul é vista como uma instituição, não só educacional, mas como uma instituição que é educacional, ela é uma instituição que presta serviço social, está integrada com a comunidade, está envolvida nos processos como um todo. Eu diria que é uma força constituída e que ela é fundamental para o desenvolvimento e pelo elo desses desenvolvimentos todos. Isso quer dizer que as pessoas, quando pensam em graduação, pensam na Unisul. Quando pensam em pós-graduação, pensam na Unisul. Para a universidade, isso é da mais alta importância, porque mostra a qualidade do trabalho que está sendo feito dentro da sala de aula.